Com a galera do estado, do Carlos pro Everaldo, o Everaldo faz o cruzamento, Bozzelli arrumou, virou pro gol e foi bloqueado. Mas vai dar pra ouvir o barulho. Meteu a bola lá dentro da área, saiu do gol, o Edson deu um... Não vai pra definir a jogada. Fagner tocou a bola no meio, arrumou, Luan bateu pro gol, pega... Breno Lopes, olhou pra área, cruzamento foi fechado. Uma falha super grave. Vem aí o Everaldo, time do Corinthians, tenta o gol de empate, ele bate pra fora, houve o desvio do goleiro, começa a aparecer o Edson. Ou com bola cruzada, oficiais, os 11 jogos oficiais do Corinthians. Johnny Gonzalez bateu pro gol, bateu pra fora, com o Gil, agora sim ele empurra, deu certo, passou pelo Gonzalez, sobrou do Bozzelli na cara do gol. Ela toca no goleiro, na trave. Cara, cara, Bozzelli, empata o jogo, saiu, ficou grandão o Edson. Não vai dizer que o Corinthians tem muito mais a bola no pé não, olha o Talhari, bateu pro gol, bateu pra fora. Vamos ver o cantilho, agora ele tentou e fez um bom passe, passe, bola pro Carlos, o Clube. Ele parte pro ataque, jogou no Iago, bateu pro gol, chutou pra fora. Futebol foi pro lado, ele fez o cruzamento, a bola dominada, para chute perigoso de campo. Foi interceptada pelo Mio e voltou no Johnny Gonzalez, bateu pro gol, de novo o Edson. Começa a brilhar o goleiro. Atlético Nacional de Medellín na Copa da Flórida, olha a chance do gol do Luan. Gol! Gol do Corinthians! Muito lamentado pelo time do Ituano, que tava com a bola, depois deu mole, ó. Ela foi... Pelar de peito não tem jeito. Na hora que cruzou, vocês tão rindo. Eu e o Caio falando aqui, tinha que ser de cabeça. Pô, eu também, porque eu tô bom sendo no Mantes também. Mas eu não entendia jogar, né? O Arauz jogou no Luan, a posição é boa, cruzamento feito, bola pro você, olha agora ele tocou de cabeça. Agora ele não tinha nem como não tocar de cabeça, essa não dava nem pro peito. Ele tocou de cabeça, acho que o Edson já era no lance, né? Mas vem a cobrança do escanteio, bola pra dentro da grande área, vai embora. Bola pra dentro da grande área. Sobrou pro Pacheco e dá de novo o trabalho pro Cássio Ituano. Essa o Pacheco resolveu chutar. Dominou outra vez ele contra o Pacheco. Agora conseguiu o Belo Dribble, faz o cruzamento. Wagner foi pra área, Arauz olhou pro Wagner, tocou nele e a bola...